Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Budo Boa galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Minecraft E no vídeo de hoje a gente trouxe alguns convidados O link da galera toda tá aí na descrição Confira lá o canal deles e vamos pro vídeo Ih, eu sou gato Tem um cachorro aqui Ih, eu sou velha, mano Qual bicho que você é mesmo? Esqueci de perguntar É, é um animal aí Que animal que você é, Cris? Sou animal branco Eu sou humano, animal humano Caraca, velho, não tá dando muito certo esse negócio Esconder embaixo de animal, não Tô fazendo um barulheiro ali, velho Tem uma galinha aqui que mais caga que tudo, velho, olha isso Ô, tem um cara aqui que é vaca, velho Quem que é vaca aqui? Olha esse ali, esse ali Que isso, dinossauro? Eita, pô Não, não, me leiga, me leiga Socorro Olha o outro Você tem uma menina ali com ele, velho Desamporrada, velho, tá batendo Cadê ele, Maria da Penha? Ô, ô, Cris Oi, eu tô te vendo Tá me vendo? Eu tô Vou jogar um flash em você, ó Ok, consegui escapar, velho Volta pra cá perto de mim que eu jogo Miau Quem é aquele cara vindo lá? Não é o Silêncio Essa galinha é o mais parcozeiro de todas Parcozeiro O Cris já tá embocado já, velho Olha o Silêncio vindo Tem um lobo, velho Tentando esconder embaixo de um cavalo preto aqui Você já entrou aí Eu já achei a galinha aqui embaixo da vaca Vai, boa galinha Joquei outra flecha, não sei se você não viu Cris Oi Errou Você é um cachorro? Não Alguém jogou o flecha em mim Essa menina aqui de novo, velho Não Faleceu Olha o cachorro aqui Sai, sai Sai Sabia que era alguém, velho Eu sabia Excelência vindo pra mim Olha lá Vem pra cá Eu tava do seu lado, Montalvão Volta Caraca, o tanto de gente Coelho na treta galinha, velho Batei o Silêncio Pega a galinha, safado Caraca, o Gris matou a excelência como, velho Batei a galinha Deixa ela, sai Pega, pega Pega a galinha Ó, tô vendo a galinha correndo ali, velho Entrou pro celeiro Aê, garoto Não tem galinha pro celeiro, não é mentira Entrou no celeiro aqui, alguma galinha Não Caraca Ganhou, velho Ó o gatinho aqui Caraca, velho Dá pra mostrar no excelência, velho Ele tem sela Opa, só de mão Opa Hunter que é nóis, velho Ô, sou hunter, não Como é que eu Pô, Cris Você ganhou a última Você tem que ser hunter mesmo Pô, eu quero ser galinha, velho Galinha é o que há Onde vem galinha aqui Eu sou o único hunter agora Ah, não Pô, tem uma galinha correndo ali, velho O que que é isso aí, galinha? Oi, galinha É você, Cris, oi Oi, Jesus Vai daqui, ovelha O que que é isso aí, o que é isso aí, o que é isso aí Sai, mano Sou hunter Sou eu, não Não, não Então, quem que tá pulando aqui, batendo asinhas Pô, velho, agora a galinha tá me seguindo aqui, velho Tem uma galinha aqui debaixo, olha só Ah, não, não tem não Não tem não Sai fora Tem uma galinha aqui debaixo O que é, Johnny, safado? Olha o risco Gato, gato Gato, gato Nossa senhora, eu sou um deles e tem muita gente atrás de mim Deixa eu ver, deixa eu ver se eu acho que é Não, não Não, não Mais duas pra cada um morro Uma galinha lá, passando Não sou eu, não Eu sou cachorro Putz, putz, putz Vem cá Vem cá que eu tenho um bifão pra você, cachorro Ah, não Eu não quero bifão Eu consegui fugir, velho Eu não acredito Eu não acredito Nossa senhora, eu tô gelando aqui, velho Olha uma galinha aqui voando, mano Não, nem ninguém Galinha não voou, não Caraca, ó, eu tô no meio do mapa, só essa é a dica Tem um monte de gente aqui em volta, velho Tá todo mundo em volta aqui, eu tô gostando disso Esses porcos aqui no meio aqui, ó Tá no celeiro, vagabundo Mais foguete Nossa, tem um monte de gente aqui, eu solto foguete do lado dos caras, ninguém vê, velho Caraca, velho O cara foi o último, mano Sério? Caraca É, só o animal ficou, só você Você foi o único animal aqui, ó É, só o animal Onde é que você tava, vagabundo? Eu tava no celeiro mesmo Tchau 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 Tchau